Olá volto com vocês para mais uma receitinha olha que prato mais bonito macarrão nese a receitinha da Ana Emílio olha Ana fiz a tua receita vamos seguir os passo a passo ver se eu acertei confere aí tá muito bom esse prato fazer gente vocês vão amar essa receita e a gente fazer o nosso macarrão nese eu vou usar esse macarrão parafuso aqui eu já cozinhei ele e vamos cozinhar o nosso macarrão eu já vou colocar o sal aqui na água e o fio de óleo e eu vou dar esse macarrão parafuso colorido aqui ó o macarrão não deve ser cozido demais não tá ao dente na hora que vocês verem que ele tá bem feio você já pode desligar e depois que o macarrão estiver cozido nós vai trazer pimentão pimentão picado esse aqui é a gosto tá se plantando que vocês achar que é bom cenourinha ralada e também é a gosto e também vamos trazer nessa receitinha tomate picado e cebolinha verde e nessa mistura eu vou colocar um pouco de creme de leite e também vou trazer a réu aqui tem que experimentar para ver se tá bom de sal porque se tiver com pouco sal que foi cozinhado o macarrão com sal a gente tem que colocar um pouquinho mais a sal tá vou sapicar um pouco de sal aqui por cima o nosso macarrão já tá pronto tá bem cremoso o creme de leite e a réu mas vocês põem a gosto tá gente quanto mais que vocês coloca mais cremoso ele vai ficar lembrando que para fazer o tempero dele o macarrão tem que tá frio tem que cozinhar o macarrão esperar esfriar para depois temperar mas é muito boa essa receita ideal para a gente comer nesse calor que tá o nosso verão então